Família DJ Produções Se empolgou com a tal da meia meia Levei de lambuja, arrastei ela pra treta De cara deu umas bolas só se for ter mamadeira Hoje brincamos com o tempo e com o tempo não tem brincadeira Peguei a nova e levei pro quarto e eu passei Calma, sou sincero, é tudo creta e no discreto Derretendo de suor, ela me pediu a rico Calma, nem cheguei na hora, desenrola, tá lazer Vê se quebra, requebra na onda desse fã Ensinei tudo pra ela, vai dar show pros comandantes Vê se bola e acende o tal do alegria Na lida transparente, tudo aconteceu assim Eu descendo de a pé, os moleque que me chamou Compartilho o bico verde, os cara agora é doutor Tem ginecologista, também tem o tal professor Segurança, segura ela que ela quase me beijou Segurança, segura ela que ela quase me beijou Se empolgou com a tal da meia-tea, levei de lambuja, arrastei ela pra treta De cara, deu umas bolas só se for ter mamadeira Hoje brincamos com o tempo e com o tempo não tem brincadeira Peguei a nove, levei pro quarto e eu passei Calma, sou sincero, é tudo creta e no discreto Derretendo de suor, ela me pediu arrego Calma, nem cheguei na hora, desenrola, tá lazera Vê se quebra, requebra, na onda desse fã Ensinei tudo pra ela, vai dar show pros comandantes Vê se bola e acende o tal do alegria Na lida transparente, tudo aconteceu assim Eu descendo de a pé, os moleque que me chamou Compartilho o bico verde, os cara agora é doçor Tem ginecologista, também tem o tal professor Segurança, segura ela que ela quase me beijou Segurança, segura ela que ela quase me beijou